e coloque leite diretamente no seu pão velho e todo mundo da sua casa vai se surpreender com essa receita hoje no nosso canal delícia com sabor eu vou ensinar vocês a fazer uma receita deliciosa vamos aqui começar colocando o nosso pão no liquidificador como o liquidificador é pequeno e não vai caber meus pãos inteiro eu vou partir no meio tá vendo vou partir no meio assim agora vou colocar lá no fundo vou partir também então dois pães já é o suficiente para você fazer essa receita tá bom gente depois que a gente pegou nós vamos colocar esse restinho de leite olha eu entornando fazendo bagunça 600 ml de leite vou aqui afastar um pouco a câmera para mostrar para vocês eu colocando tudo dentro do liquidificador muito fácil essa receita em 3 ovos o ovo inteiro toda vez quando eu vou fazer receita com ovo eu quebro um por um em uma vasilhinha separada para depois misturar no nosso liquidificador assim não corre risco de estragar a receita toda uma latinha de leite condensado da marca da preferência que você quiser não interfere mas tem que ser leite condensado tá gente tem uns leite condensado aí novo que não é leite condensado bebida lá que tá aí você coloca o seu leite condensado todinho aí pronto agora vamos bater toda essa mistura durante uns cinco minutinhos tem que bater muito mesmo porque as cascas dos pães vai aparecer tá vendo que tá aparecendo então você bate até subir tudo enquanto tá batendo nós vamos pegar uma assadeira com furo no meio e vamos colocar uma xícara e meia de açúcar eu ia colocar duas mas eu vi que aqui uma e meio foi suficiente porque a minha forma é pequena fogo baixo lembrando começou a derreter cuidado para não se queimar bora dar uma mexidinha porque essa hora do caramelo você pode mexer depois que você coloca a água você não pode mexer mais tá pode dar só uns piquezinho com a colher mas não pode mexer e cuidado para não queimar sempre no fogo baixo então enquanto nós vamos derreter nosso caramelo aqui vou colocar um copo de água você já deixa aqui nos comentários para mim se você ama receita fácil rápida e prática não esquece de compartilhar essa receita com todos os amigos interagir com vídeo assim a plataforma vai reconhecer nossos vídeos e vai oferecer para mais pessoas como você e pode deixar que sugestão para mim fazer receita que eu gosto muito e vou marcar você aqui gente pronto agora o meu caramelo já derreteu eu não quero que ela é caramelo muito é duro quero bem molinho assim e agora com a nossa mistura no liquidificador já bateu vou colocar uma colher no meio porque eu a minha forma tem um furo e bem delicadamente nós vamos colocar aqui o nosso creme todinho na nossa forma desse jeito bora pegar um papel laminado aí papel papel de alumínio né que você compra no supermercado e vamos medir aqui na forma para gente cortar e você mede um pouquinho maior para ela pegar pelo menos até metade na lateral tá vamos medir aqui vamos colocar e se vai amassando cuidado senão ela pode rasgar e você vai ter que utilizar outra gente já clicou em seguir no sininho não se esqueça de não seguir agora nós vamos precisar de uma panela de pressão gente nós vamos fazer pudim na panela de pressão com apenas 10 minutinhos esse pudim vai estar pronto vamos colocar aqui essa esse pudim na panela de pressão a minha panela de pressão ela é reta então ela bem assim ela é grande o suficiente que a minha forma ficou bem justinha então cuidar precisa não jogar água em cima do seu pudim coloca aí um litro e meio de água dentro da sua panela de pressão tá vendo eu tô colocando aqui é isso aí agora nós vamos levar o fogo na hora que começar a fazer o barulhinho de pressão você já marca aí dez minutinhos e já está pronto o nosso pudim delicioso não se forme quente por favor deixe na geladeira por 12 horas o meu já está frio já deixei na geladeira e agora vou tirar ele se você desformar ele quente pode ser que ele desfaz e não vai ficar legal olha que lindo que ficou nosso pudim gente nossa ficou lindo eu amei o nosso pudim e eu vou falar uma coisa com vocês o pudim de pão é delicioso eu aprendi isso na padaria e trouxe essa receita para vocês e agora bora partir essa deliciosa aqui gente o pudim de pão ele é mais duro o pudim de leite condensado sem pão ele é mais molinho esse é mais duro é mais firme tá ele parece mesmo uma tipo uma panhoca doce tá gente então agora bora experimentar essa delícia aí e aí aceita um pedaço do nosso pudim de pão então já chegamos ao fim da nossa receita espero muito que você tenha gostado não esquece de compartilhar com todos os seus amigos e clicar aqui no botãozinho de seguir ativar o sininho para você tá sempre recebendo a nossa receita em primeira mão não deixe de seguir todos os vídeos e comentar gente pois é muito importante que você interage com o vídeo espero muito que você tenha gostado e até a próxima receita